Zelda Chairs of the Kingdom vazou inteiro né, a galera já zerou e tudo mais, o bagulho tá louco e a Nintendo ficou pistolinha das ideias, ficou Biruleibe, tão bravo e eles decidiram mover os pauzinhos deles pra impedir né, pra ir contra a pirataria mais uma vez mas spoiler, a pirataria vai vencer tá, porque mais uma vez essa briga tá sendo comprada errada e aí meus queridos, tudo bem? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vai ser um vídeo opinativo, vamos trocar uma ideia, quero saber a opinião de vocês também, comenta aí tá bom? Pra quem não me conhece, eu nunca fui a pessoa aqui que julga a pirataria, que fala mal e tudo mais até porque eu reconheço que eu só cheguei onde eu cheguei hoje, porque sim, durante um bom período da minha vida eu só consumi produtos de maneira ilegal, não só, mas tipo assim, muito do entretenimento que eu consumi foi de maneira ilegal e mano, era o único jeito, não tinha grana, era o único jeito de fazer o consumo disso a partir do momento que eu tive condições, hoje eu felizmente não uso mais nenhum produto pirata em partes porque eu trabalho com isso, então não é um jeito legal de trabalhar com isso e por outro lado também, porque hoje eu tenho condições, né, literalmente é uma coisa que eu tenho como e eu não deixo de ter acesso às coisas por conta disso e também porque é confortável, tá, é muito confortável quando eu coloco, eu quero assistir um filme eu abro o streaming, aperto e ele tá na minha televisão, direto pelo controle, numa resolução ótima com legendas, tá perfeito na minha frente e eu consigo assistir, então além de tudo é mais confortável do que fazer uso de produtos piratas o que acontece é que com o vazamento do Zelda Tears of the Kingdom que é um erro estrutural da Nintendo gigante que já vem de tempos, tá porque muito jogo da Nintendo, principalmente os maiores, sempre vazam aí a Nintendo vai lá e decidiu mexer os pauzinhos dela o que eles fizeram? Eles começaram, porque qual que é o, né, olha que confuso emulação não é ilegal, tá, então resumidamente o seu emulador aí que você usa pra jogar ele não é ilegal, você tá dentro da lei de utilizar o emulador as ROMs são ilegais, porque resumidamente elas são protegidas por direitos autorais e quando você tem direito autoral de algo, você também tem o direito de distribuição disso, né então você criou, é sua parada, você que escolhe como isso será distribuído como um produto então a ROM, como alguém pega a sua produção autoral e coloca, né, abertamente na internet, ela é ilegal mas não é ilegal você ter o seu jogo em um backup em outra máquina então você entende que, cara, você comprou o seu produto, você pode emular ele então você comprou um Nintendo Switch, você pode emular ele no seu computador e você comprou o seu jogo, você pode fazer sim um backup dele em outra plataforma e jogar ele num emulador que é oficial, porque afinal de contas ele é do seu console e é o seu jogo, então você vai ter o código daquele jogo cadastrado de maneira oficial nesse emulador dá pra entender mais ou menos esse processo, né essa é uma lei, uma briga gigantesca que tem sobre o fato de que a empresa não pode impor como você usa o produto dela ao comprar ela pode, por exemplo, se recusar a fazer assistência técnica de um produto que você não utilizou dentro das recomendações dela mas ela não pode te falar como você tem que usar e essa briga é muito grande essa briga é tão grande que jogos online ela chegou num patamar onde os hackers estavam processando as empresas que davam ban neles porque eles falavam que eles tinham o direito de usar o software deles do jeito que ele quisesse mas o que as empresas de games conseguiram se apoiar inclusive isso aí foi um susto, tá, na empresa dos games aí nem veio muito pra superfície porque a galera ficou apavorada, porque teve juiz que quase deu a favor dos hackers essa causa mas aí as empresas de games entraram que o banimento não acontecia por causa da modificação do software mas sim porque as pessoas estavam quebrando as regras dentro do jogo online e aí eles conseguiram, então eles podem cortar o direito dessa pessoa de jogar aquele jogo online e aí eles criam a necessidade do online olha aqui, a parada quando ela é jurídica ela é muito doida, né inclusive se você é advogado, você pode comentar aí mais ou menos porque eu também não tô me baseando muito é mais opinativo sobre, no caso, como eu falei eu não vou falar sobre a pessoa que usa o produto não vou falar nada, eu vou falar sobre a atitude da Nintendo porque o que a Nintendo fez? ela decidiu atacar e aí, qual que é o negócio? eles são protegidos por direitos autorais, como eu falei e eles decidiram atacar um programa um programa que faz o dump, né que eu não sei se, pelo que eu entendi é isso, tá mas é praticamente, é o programa que faz você pegar o seu jogo original certo? e transferir ele para o seu computador pra você jogar de maneira oficial pra você emular de maneira legal, né então você não pode compartilhar aquilo mas esse programa, que parece que se chama Lockpick ele é o que puxa o registro original do seu o original e único do seu jogo e emula ele em outra plataforma, tá? então, era o jeito oficial e eles decidiram dar um ataque de direitos autorais ou seja, falar que este item que você puxa pra emulação é de direito autoral deles e foi com base nesse giro da lei que a Nintendo aplicou direitos autorais em cima do desenvolvedor do Lockpick que é esse programa que permite você realmente ter esse jogo em outra plataforma de maneira oficial, tá? e esse cara, mano, quando ele recebeu o alerta de direitos autorais pra se proteger, ele simplesmente cancelou se você não sabe, recentemente a Nintendo pegou um cara que foi o responsável pelo desbloqueio se não me engano, do Switch mesmo e esse cara foi preso e agora esse cara foi solto mas sob um acordo de que durante toda a vida dele ele vai ter que dar 30% dos ganhos dele pra Nintendo o bagulho é louco então é óbvio que quando esses desenvolvedores se viram sobre essa situação eles pararam a Nintendo também fez isso no Skyline que era um projeto de emulação para Android, tá? principalmente o pessoal que tava emulando em celulares tava usando esse Skyline era uma ferramenta que tava indo bem mas aí a Nintendo fez a mesma coisa aplicou direitos autorais em cima disso e assim que foram notificados eles já saíram os outros emuladores os mais famosos de Nintendo Switch aí eles já falaram que não vão fazer nada azar da Nintendo de tentar fazer isso porque eles sabem que eles estão dentro da lei e aí é por isso que eu ia falar que no final das contas esse é o jeito errado de você comprar essa briga contra a pirataria esse jeito da Nintendo eu não consigo entender até hoje depois de tantos anos de mercado e mano, anos eu lembro que lá pra 1999 foi a primeira vez que eu vi um jogo pirata rodando foi por aí, 98, 99 que eu fui na casa de um amigo que tinha o Nintendo 64 e ele colocou uma fita em cima dessa fita ele colocou a outra fita que era a fita que ele ia jogar porque aí tinha o desbloqueio físico mano, literalmente ele colocou um quadradão assim no lugar de fita mentira é nada eu falei Nintendo 64 isso foi de Super Nintendo, bicho foi antes então disso ainda e ele colocou essa fita em cima e aí a fita é falsa em cima desse adaptador tá ligado mano, a gente tá falando isso de muito tempo e nunca mudou, né a gente sabe o quanto que a pirataria foi responsável pela expansão dos games aqui no Brasil hoje um dos sucessos que a gente vê com relação ao Playstation aqui no Brasil estão muito ligados à geração Playstation 1 e Playstation 2 que é o pessoal que comprava o jogo por 5, 1 por 5 3 por 10 até na feira da rua da sua casa e vendia então assim é uma loucura então o nosso cenário foi todo baseado naquilo ali e com o avanço da tecnologia isso foi acontecendo as empresas tentaram se proteger de alguma maneira mas não conseguem e aí é óbvio que existem outras maneiras de você acabar tentando cercar um pouco o caminho do cara que vai piratear o jogo às vezes criando sistemas operacionais únicos enfim tem várias maneiras que as empresas vão tentando cercar hoje o que eu entendo que é o mais efetivo é você oferecer um melhor serviço e eu não consigo entender porque as empresas não focam nisso porque as empresas não oferecem um serviço melhor para a pessoa que comprou um produto original para a pessoa que apoiou hoje o que a gente está vendo no nosso mercado de games de cultura pop em geral é que o fã de uma parada o fã da série o fã do filme o fã do universo ele não vê limites para gastar o dinheiro dele naquilo ele compra o mesmo livro duas, três vezes por causa da impressão da capa ele compra fantasias oficial o cara baixa o jogo e toda semana ele compra uma skin diferente toda semana ele quer um negócio e ele vai injetando sempre mais dinheiro nisso isso tem muito a ver com a qualidade do serviço hoje a gente gasta muito mais dinheiro no jogo grátis do que no jogo pago eu não estou falando que eu acho que o jogo tem que ser grátis mas é que eu acho que a qualidade do serviço está deixando a desejar hoje por exemplo as empresas estão colocando um anti-hacking um anti-pirataria um programinha para proteger o software que beleza que aí a pessoa que compra o original está jogando antes ele chama de novo acho que não me engano é esse o nome e aí você joga antes de fato quem compra o original joga o jogo antes e até os pirateiros quebrarem o de novo demora um tempo então você comprou o jogo você vai jogar ali 10, 15 dias antes do pessoal que for jogar o jogo pirata porém quando sai a versão pirata do jogo o de novo que é essa ferramenta quebra o desempenho do jogo então quando o jogo sai pirateado sai falsificado ele roda melhor falsificado do que o original e sem contar a qualidade dos serviços ao que tudo indica ainda não sabemos mas parece que o Tears of the Kingdom vai sair sem legenda em português a gente ainda não tem certeza disso eu estou bem na esperança do pessoal eles anunciarem da Nintendo anunciar até o lançamento do jogo que é essa semana a legenda em português mas não parece que vai acontecer e o jogo de emulador como a comunidade já está traduzindo é bem possível que no dia do lançamento do jogo o jogo também saia a primeira tradução para a versão de emuladores para a versão pirata tem pessoas que acabam justificando falando que pirateiam porque a qualidade do serviço é ruim e apesar de eu achar uma reclamação em si válida não é um motivo válido e também não é a verdade a grande verdade é que no final das contas as pessoas consomem produtos piratas por ser inacessível por ser muito caro então o cara quer jogar hoje se você quiser agora não tem um se você quiser jogar um Zelda até no dia do lançamento você vai ter que investir na casa de dois mil dois mil e poucos reais tá ligado assim tá ligado e é complicado a gente tá e a gente tá falando do Brasil mas mesmo fora do Brasil as coisas estão com bastante dificuldade de acesso aqui é um caso ainda mais extremo porque mano afeta uma parte fundamental da verba do brasileiro então assim é é mais caro do que o salário das pessoas então é muito louco então a parada está desregulada e no final das contas acaba sendo por isso que principal motivo para que as pessoas recorram a pirataria e além de tudo o serviço não vem sendo o suficiente então você vai pegar o jogo assim você já começa tendo que disputar com alguém e tá oferecendo o seu produto de graça e aí você já tá na desvantagem e aí se a pessoa tá oferecendo o seu produto de graça e além de tudo aquele produto tá vindo com mais qualidade quer dizer a resolução é melhor vem com uma legenda que você não colocou oficialmente aí não tem como aí você tá comprando uma briga que você não vai ganhar e de novo beleza você vai chegar e vai dar um strike um claim você vai pedir os seus direitos autorais do cara que faz o programinha que é a maneira legal de você fazer o backup do seu jogo então eles foram lá e atacaram uma pessoa uma pessoa que não necessariamente está envolvida com pirataria porém quem tá envolvido com pirataria não tá com medo porque você nunca vai chegar no cara que realmente está cometendo a pirataria o cara que tá cometendo a pirataria ou ele tá usando 500 rotas de VPN diferentes você nunca vai chegar nesse cara ou ele tá hospedando em países em hosts que não estão nem aí então você não vai chegar nesse cara nunca o pirateiro o cara realmente que tá ali compartilhando o produto e prejudicando esse cara não é alcançado eles vão lá e eles atacam indivíduos que estavam fazendo algo legal ou seja mais uma vez errado né e aí ataca a pessoa errada pune do jeito errado e não resolve o problema mano eu jogo videogame desde que eu nasci cara vai dar bastante tempo já e mano eu sempre convivi como eu tô falando com vocês desde o Super Nintendo foi a primeira vez que eu vi a pirataria rolando na minha frente e ela vai continuar rolando e agora a gente tá em mercados mais malucos ainda que agora tem os jogos clone que chegam mano em uma semana o bagulho tá uma loucura enfim eu acho que essa briga está sendo comprada errada mas eu quero saber a sua opinião comenta aí muito obrigado deixa o seu like se inscreve pra mais essa semana tem bastante conteúdo do Zelda Tears of the King inclusive ontem eu lancei um baita vídeo o YouTube não entregou pra ninguém que é o vídeo resumindo toda a história do Zelda eu tô empolgadão já fiz a pré-venda do meu então eu estou ansioso pra gente começar a jogar assim que liberar o jogo vai ter bastante conteúdo acho que inclusive vai ter live aqui no YouTube mesmo tá bom? então se inscreve deixa o seu like é nóis tamo junto até a próxima e tchau e tchau